7h31, vamos dar mais uma olhada aqui nas redes sociais, Glória de volta, participa comigo aqui na discussão com a galera. Muita gente falando da redução, do desconto para o pagamento à vista do IPTU. Eu disse aqui mais cedo, né, que no Rio de Janeiro um desconto de 7%, e aqui a gente estava, não, aquela história de 3%, 3% é nada. Tem que aumentar esse desconto, inclusive estamos perguntando para a Prefeitura de São Paulo por que o desconto não é maior. O pessoal fala muito do IPVA, né, mas o IPVA ele não é usado para tapar buraco, ele é usado para saúde, para educação, para um monte de outras coisas. Agora o IPTU tem que ser usado aqui mesmo. Na cidade, todos os impostos na real, né. Em Itapevi o desconto do IPTU é de 10%, o pagamento em duas parcelas, uma em fevereiro e a outra em março. Pelo menos é um desconto que incentiva o pagamento à vista.